Me treinaram muito cedo para entrar para a companhia e levaram para o rodeio para mostrar o que eu sabia. Mas quando pisei na arena já entrei no clima e foi nesse dia que joguei um peão para cima. Mas quando caiu no chão ficaram com pena do homem, mostrei o que eu tinha aprendido. Me chamaram de bandido e esse ficou o meu nome. Chegando ao próximo rodeio mais bonito dos touros, tive que me jogar no chão para tirar o peão do meu lombo. Essa cena ficou gravada e passando na tela e eu fiquei famoso e participei até de novela. Mas logo fiquei doente e tudo foi mudando. Meu olho lacrimejava e uma dor que me judiava e a luz foi se apagando. Me sinto realizado que dei tudo de mim. Meus filhos e clones foram em frente porque eu cheguei ao fim. Agradeço aos independentes pelas homenagens e o lugar que me enterrou. Continue procurando a cura da doença que um dia me derrotou. Peço desculpas aos peões por tê-los agredidos. Não é que eu fosse malvado, é que eu estava do outro lado. Assinado touro bandido. Uai, seu app de vídeos curtos.